E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal sobre aquários. Hoje eu vou trazer para vocês um upgrade que eu fiz aqui na iluminação desse aquário da Ocean Tech de 77 litros. O que que eu percebi que poderia melhorar? Eu estava tocando ele com essas duas luminárias aqui. Essas daqui são aquelas da série AQ da Ocean Tech. É uma luminária de 9 e outra de 12 watts. Eu estava usando essas duas em conjunto. E aí eu resolvi trocar por essa aqui. Por uma MaxPack Jump. Essa MaxPack tem 65 watts. Eu vou deixar o modelo dela aí na tela. E aí fica melhor para vocês pesquisarem. Por que que eu tomei essa decisão? Eu estava percebendo essas palitoas aqui. E eu acredito que isso não seja muito comum de acontecer com elas. Eu vou até colocar a lente amarela aqui para vocês verem melhor. Vejam só. Está vendo como elas estão muito pescoçudas? Bom, nem todas abriram ainda, que eu estou no início do fotoperíodo. Mas você percebe que muitas delas estão bastante pescoçudas, né? Não é muito bonito, né? Vem dizendo. Não é interessante ter as palitoas dessa forma. Então, eu vou mudar um pouco essa iluminação. Vou deixar uma iluminária um pouco mais forte. E aí vamos ver como é que elas vão ficar daqui para frente. Bom, e por que que eu tomei essa decisão? Olha, vocês podem ver que essas palitoas aqui, ó. Essas que estão no centro da tela. Elas estão muito pescoçudas, né? Não sei se é muito comum isso acontecer, mas eu acredito que não. Porque quando os corais desse tipo, palitoas ou antes, quando eles ficam muito compridos assim, é porque eles estão buscando mais luz. Então, eu imagino que a luminária anterior, ela poderia não estar entregando o par necessário para essa altura, aquele aquário. Porque elas ficam, ó, basicamente próximo do substrato. Que é um pouco diferente desses LPS que estão aqui em cima. Ó, que tem um hammer aqui, tem um trumpet e um bubble lá em cima. Eles acabam pegando uma incidência maior de luz. Então, eu vou fazer essa modificação da iluminação para acompanhar e ver como é que esses corais vão ficar daqui para frente. Lembrando que eles ainda não estão 100% abertos, porque agora está no início do fotoperíodo. E é o tempo que eu tenho para gravar. Mas eu vou acompanhar e ver como é que vai ficar esse desenvolvimento dos corais. Bom, no meu aquário maior, posso trazer um exemplo desse tipo para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar essa curiosidade. Olha só, esses dois aqui na palitoa. Essa palitoa, ela é a nêmona desses palhaços. Eu tenho alguns vídeos, alguns shorts aqui mostrando a interação deles com ela, inclusive jogando ração. Mas então, o que eu estava mostrando é o seguinte. Vou mostrar o exemplo desses wantos aqui. Você pode ver que esses wantos que estão mais aqui para o lado direito, eles estão mais altos, né? Eles estão bem mais, digamos, pescoçudos que os demais. Olhando aqui pela lateral, dá para ver melhor. Por que que isso aconteceu? Porque eles estão em uma área onde esse hammer aqui estava fazendo sombra. Então, eles estavam tentando ficar um pouco mais altos para poder buscar iluminação. Isso também acontece com esses murches aqui, pode ver, olha só a altura desse murch. Mas por que que ele está assim? Porque ele está recebendo sombra desse hammer roxo aqui. Então, é uma característica dos corais. Então, por conta disso, eu mudei a iluminação daquele outro. E aqui, eu cheguei esses wantos um pouco mais para frente, para não pegar mais sombra. Mas aí você pode me perguntar, ah, Daniel, essas luminárias aqui não estavam dando conta, então... Bom, não dá para dizer que não estavam, porque o aquário evoluiu bastante com elas. Eu mostrei a evolução do meu aquário recentemente. Olha um exemplo aqui. Essa palitoa, que é aquela mesma que os palhaços estão lá no outro aquário, ela só tinha duas bocas. E olha só como é que está agora. Ela cresceu bastante. Mas eu realmente quero fazer esse upgrade para ver como vai ficar a evolução dessa palitoa aqui, dessa Uther Kills. E ver como é que ela vai ficar com a iluminação nova. Mas olha, de fato, aquele coral bobo que eu recebi, ele estava menor. Eu já percebi que ele já melhorou bastante. O trumpet eu já fiz até muda, então não tem nem o que questionar. O hammer era a mesma coisa, ou seja, eles estavam na altura ideal para pegar a iluminação daquela luminária. Talvez, se eu estivesse usando duas de 12 watts, ele poderia tocar melhor. Mas eu estava usando uma de 12 e uma de 9. De qualquer forma, ele evoluiu bastante. O carpet aqui está tomando uma parte grande do substrato. E eu acredito que a tendência agora é apenas melhorar. Com relação à luminária, essa MaxPact chegou ontem, eu ainda estou aprendendo aqui a mexer nela direito. Apanhei um pouquinho na configuração dela. Por quê? O horário do meu telefone não é normalmente configurado com data e hora automática. Eu deixo ele 10 minutos antecipado. E aí ele estava dando um erro no aplicativo e não conseguia conectar com a luminária por conta disso. Aí eu retornei para o horário automático da 3 horas. E aí ele funcionou normal. Agora eu estou fazendo configuração de foto período, ajustando tudo de acordo com o meu gosto. Então a configuração que eu estou utilizando são todos os canais de 70%, exceto o verde e o vermelho que eu deixo em 10%. A rampa de início do foto período é meio-dia e ele finaliza às 20 horas. Pelo menos é o tempo de eu chegar do trabalho, alimentar os animais, curtir um pouquinho o aquário antes de apagar as luzes. Essa luminária vai ficar aqui definitivamente? Não, não vai. O que eu vou fazer é utilizá-la no meu novo projeto do aquário maior. Eu acho que ainda esse ano deve sair. Eu vou ter um aquário com um display de 250 litros. Vai ser um pouco melhor para os animais. Dá para colocar um pouco mais de corais. Deixar os peixes com mais espaço e um ambiente um pouco mais confortável. E aí? Mas por enquanto eu vou ficar aprendendo a utilizar a luminária aqui nesse aquário. Mas quando eu tiver outro aquário eu vou utilizar essas duas. E aí a gente faz as configurações em conjunto. A gente cria um grupo e a configuração vai servir para ambas as luminárias. E qual luminária vai vir para esse posteriormente? Bom, não sei. Mas posso dizer que temos opções. Olha, e se alguém quiser adquirir essa luminária, eu tenho até uma dica. O preço dela está bem acessível no AliExpress. Tem uma diferença, né? Se você comprar ela aqui no Brasil através do importador, você vai receber garantia, vai receber todo o suporte, receber ela na embalagem original, o manual de instrução, essas coisas. Essa é do AliExpress, ela é bem mais barata. Posso dizer que ela é praticamente metade do preço. Porém, ela não vem na embalagem, ela vem... Eu digo assim, ela vem numa embalagem, mas não é a original, né? Com o berço, com todos os manuais, essas coisas. Mas os acessórios vêm e ela funciona da mesma forma. Agora, com relação à garantia, não sei se vai ter a garantia do importador. Ele provavelmente não deve dar essa garantia para você. Aí você vai ter que se entender com a loja que você comprou. Nesse caso aqui, essa deu tudo certo. Eu percebi que para as Maxpex anteriores, eu não sei se esse modelo é mais recente ou não, mas esse suporte dela, ele é diferente do anterior. Eu vou até deixar o anterior na tela para comparar. Esse aqui, acredito eu, ele ficou um pouco mais simplificado e, vendo pela parte da indústria, provavelmente isso foi uma redução de custo, porque ele tem uma peça a menos que tinha antes. E, olha, na minha opinião, não muda nada. Talvez ele fique até mais bonito dessa forma, com esse suporte curvado, né? O anterior era composto por três peças, esse daí são duas peças. Bom, uma coisa que eu gostei nela foi o suporte. Esse suporte não alterou, é o mesmo da primeira versão. Ele é um suporte de plástico, mas é um plástico muito resistente. Que assim ele dá uma impressão de que ele não machuca muito o vidro. Então, são parafusos de plástico, com um suporte de plástico bem robusto, que pega essa haste aí, que é de alumínio. Aí já, a haste já é um material diferente, e esses outros parafusos aqui também, eles são de plástico. Mas é um plástico resistente, acredito que seja nylon. Outro ponto importante para vocês, não se assustem, tá? Que essa luminária, ela esquenta. Então, ela tem um cooler aqui em cima, mas mesmo assim, ela esquenta bastante. E, por favor, não toquem nessa área onde ficam os LEDs, tá? Porque, a primeira vez que eu estava utilizando, eu liguei e eu percebi, ah, ela esquentam mesmo. Aí, eu fui inventar de encostar meu dedo, e simplesmente queimou. Então, ó, tomem cuidado com isso, tá? Vocês podem se queimar, e principalmente, não deixar as crianças manusearem essa luminária ligada, porque realmente pode acontecer um pequeno acidente, tá? Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do upgrade de iluminação desse aquário. Colocando agora uma Max Packed Jump. Se você tiver alguma dúvida, comentários ou sugestão, tô aceitando sugestões também, pode deixar nos comentários, que, quem sabe, logo mais eu posso fazer mais um vídeo sobre ela, e ir mostrando aí a evolução dos corais. Peço também para que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, aí ative o sininho para receber novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.